Tu és e sempre serás Deus Quando brilha o sol, ou se a chuva vem Quando estou mal, ou então, se tudo está bem Quando dizes sim, quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus e sempre me amarás Não desampararás, nem desistirás E ainda que há dor, me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando que sempre és Deus Meu Senhor, sempre Quando brilha o sol, ou se a chuva vem Quando estou mal, ou então, se tudo está bem Tudo está bem Quando dizes sim, quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus e sempre me amarás Não desampararás, nem desistirás E ainda que há dor, me diga que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando que sempre és Deus Serás sempre Deus Serás sempre Deus e sempre me amarás Não desampararás, não desampararás Não desampararás, nem desistirás E ainda que há dor E ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando que sempre és Deus E ainda que há dor, me diga que não desamparás Tu és Deus Meu Senhor Assim Tu és sempre Serás sempre Deus E sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás, nem desistirás Nem desistirás E ainda que há dor, me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando que sempre és Deus Serás Deus Serás sempre Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás, nem desistirás E ainda que há dor, me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando que sempre és Deus Estás me ensinando que sempre és Deus Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Aleluia, aleluia Yeah Aleluia 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 Obrigado.